A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui na manhã desse dia para entregar tudo que temos na mão do Senhor, entregar nossa casa, nossos filhos, entregar a esposa, o esposo, entregar o filho que está no presídio, o filho que está no hospital, a mãe que está no hospital, o pai, o irmão, entregar essa família, Senhor, que está, meu Pai, a ponto de ser destruída, ah, Senhor, esse casal que separou, este homem que não aguenta mais sofrer, essa mulher que não aguenta mais sofrer, Pai querido, Pai amado, entra na vida dele, Senhor, nesta manhã, oh, Pai, quantas pessoas nesta manhã estão pensando em desistir, meu Pai, muitos falam que não conseguem mais, meu Pai, quantas pessoas estão desesperadas, porque estão desempregadas, meu Senhor Jesus, meu Pai, toma este homem, esta mulher que está orando comigo nesta manhã, meu Pai, entra com o Teu poder, com a Tua cura, com a Tua libertação, visita, meu Pai, o sangue, visita os ossos, a carne, visita a pele deste homem, desta mulher, desse jovem, deste adolescente, meu Pai, meu Pai, tem pessoas, Senhor, que estão com uma dor há muito tempo, meu Pai, eu acredito no poder da palavra, entra com a Tua cura, entra com o Teu renovo, entra com a Tua restauração nesta manhã, meu Pai, visita o trabalho deste homem, visita o trabalho, visita a casa, meu Pai, visita a vida sentimental, a vida espiritual, meu Pai, visita a saúde, meu Pai, tem pessoas que estão desempregadas e não sabem mais o que fazer, tem mãe, meu Pai, que não tem mais o que dar para os seus filhos, meu Pai, tem esposo que abandonou a esposa, meu Pai, este homem, esta mulher que não sabe mais o que fazer, porque o mal entrou no casamento, meu Pai, tem filhos, meu Pai, que estão com enfermidade e a mãe está desesperada, ô, meu Senhor, na manhã desse dia, entra com a Tua cura, meu Pai, vai visitando, meu Pai, visita essa casa, visita essa empresa, essa faculdade, esse jovem, meu Pai, que está lutando, meu Pai, para passar na faculdade, para ajudar seu pai, para ajudar sua mãe, esse jovem, meu Pai, que está estudando, meu Pai, meu Pai, dá a vitória a ele, dá a vitória a ela, entra, meu Pai, no presídio, meu Pai, visita esse que está no hospital, no CTI, no manicônia e numa instituição de menor, meu Pai, visita esse que está no asilo abandonado, meu Pai, ô, Senhor Jesus, quanto tempo que a ele não vê o filho, a filha, o irmão, a irmã, Pai querido, Pai amado, tem pessoas, meu Pai, que estão vivendo um relacionamento, meu Pai, que está viúvo de uma igreja do vivo, Senhor, está viúva de uma esposa viva, Senhor, entra com o Teu poder, meu Pai, tem igrejas, meu Pai, que estão se acabando, meu Pai, ô, Senhor Jesus, visita aí agora, Senhor, entra com o Teu poder, meu Pai, o Senhor Jeová Jirê, o Senhor Jeová Rafa, o Senhor Jeová Nessi, o Senhor é a nossa bandeira, meu Pai, Pai, toma, meu Pai, tudo em Tuas mãos, toma essa manhã, ô, meu Pai, toma, meu Pai, a cada um que está orando comigo, abençoa ele, abençoa ela, meu Pai, estaremos aqui colocando, meu Pai, esse salmo poderoso para a vida dela, para a vida dele, Pai, ele está orando comigo, vai ser o salmo da conquista, o salmo da vitória, o salmo da libertação, da transformação, abençoa, meu Pai, abençoa essa vida, meu Senhor, ô, Senhor, entra com a Tua cura, restauração, renovo, meu Pai, eu profetizo paz, saúde, prosperidade, fartura, abundância, prosperidade na família, na vida espiritual, na vida sentimental, na saúde, meu Pai, eu abençoa essa casa, ah, Senhor, abençoa essa família, esse jovem, esse adolescente que ora comigo, meu Pai, meu Pai, eu declaro a libertação, não só a libertação, meu Pai, física, mas a libertação espiritual, eu declaro a cura deste homem e a cura desta mulher, desse jovem, desse adolescente, meu Pai, que ora comigo, meu Pai, eu abençoo em nome de Jesus, meu Pai, ele vai estar orando comigo aqui agora, o salmo poderoso, meu Pai, ele vai receber a vitória, em nome de Jesus, olhe comigo, meu irmão, olhe comigo, minha irmã, e creia na Tua vitória, em nome de Jesus. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquila, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor de seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da soma da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vale, o Teu cajado me consola, preparas uma mesa perante mim, na presença do meu inimigo, unge a minha cabeça com hora e o meu cálice transbora, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Unipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiaria, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel, não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assora o meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos orarás e verás a recompensa dos índios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a aspe, calçarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois tão encarecidamente me amou, também eu livrar o rei, pulei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrar o rei, glorificarei e darei a abundância de dias e mostrarei a minha salvação. No Salmo 128, Deus promete alegria e promete felicidade aos que se arrependem dos seus pecados e dão valor a sua família. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Desse ião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida e verás os filhos dos teus filhos. A paz seja sobre o que já era. Amém. 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 Amém.